Você já ouviu falar no dito amigo da onça? Eu vou contar pra você uma história de um fato que aconteceu aqui no município de Guarantã do Norte Inclusive virou o caso de polícia De acordo com detalhes, um casal está em um hotel aqui da cidade Eles conhecem uma pessoa que também está hospedada no mesmo hotel E aí, eles conversando, um diz pro outro assim Vamos ali tomar uma gelada? Bora tomar uma Vamos, o casal aceita e fala então, bora Chegam no local, começam ali a conversar, se divertir e fazer então a ingestão de bebida alcoólica Em dado momento o rapaz que convidou o casal fica nervoso e diz Ninguém vai embora daqui Casal estranha, uai, tá maluco? Chamam o táxi, o táxi vai para buscar o casal Já que eles estavam no mesmo hotel, o rapaz aproveita a carona Só que é aí que o caso vira caso de polícia De acordo com informações, o caso acabou sendo registrado como lesão corporal Por quê? O rapaz senta no banco de trás, certo? E o outro rapaz está, portanto, no banco da frente O homem em posse de um canivete tenta passar no pescoço do rapaz Dentro do táxi E aí, vem naquele vucu-vucu, acaba fazendo um ferimento superficial na cabeça do rapaz E ele ainda ameaça e diz assim Olha, sorte sua que o canivete não desdobrou e não está muito afiado Mas quando nós pararmos, eu vou arrancar a sua cabeça Por isso, virou caso de polícia A polícia acabou sendo acionada Portanto, sem êxito, não conseguiu encontrar o autor da situação até o fechamento da reportagem O caso acabou sendo registrado pelas vítimas que estiveram na polícia militar O caso foi encaminhado para a delegacia da Polícia Judicial e Civil aqui de Guarantã E agora, a polícia segue investigando o caso Eu, hein? Que coisa! Isso aconteceu aqui, em Guarantã do Norte, o portal da Amazônia As imagens são de Renan Bottega Jones Luz, contando a história do Amigo da Onça Para o jornalismo da TV Amplitude